Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, cadê as mulheres aqui dessa igreja? Amadas, sábado então, dia 11, às 15h30, na casa da irmã Kézia, cadê a irmã Kézia? Levanta a mãozinha aqui, gente, se ninguém sabe o endereço, é na rua 10, chácara 172, casa 29, mas aí depois pode falar também com a irmã Kézia, tá, pra passar o endereço direitinho pra vocês, mais ou menos a localização, tá? A gente aguarda todas vocês no sábado, gente, vamos lá, vamos dar essa força, quem ainda não confirmou o seu nome lá na lista, confirma, vamos lá, vamos estar presente com a gente, vamos participar desse momento de comunhão, às vezes a gente se conhece melhor, é a oportunidade que a gente tem pra conversar, pra gente estar nesse momento adorando ao Senhor juntas, às vezes compartilhando um testemunho, às vezes compartilhando esse momento, que é muito importante pra gente, nós mulheres, a gente precisa estar unidas ali, buscando a presença do Senhor, amém. Só queria enfatizar esse convite e se você ainda não confirmou, confirma lá com a gente, por favor, pra gente ter esse primeiro momento do ano, né? A gente vai ter mais eventos aí, mas esse é o primeiro momento do ano. Irmãos, aqui na palavra do Senhor, em Salmos 98, quem puder abrir, por favor. A palavra do Senhor diz, Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor que é rei. Ruja o mar a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. Nessa noite, nós estamos alegres na presença do Senhor. Aqui é uma palavra que Deus nos mostra o quanto Ele é fiel e o quanto Ele é bom conosco. A música que foi cantada anteriormente, ela mostra muito isso, gente, para que as nossas vidas sobre a fidelidade de Deus, sobre as misericórdias que Ele tem com a gente e como que nós agradecemos com o nosso espírito de gratidão a Deus. A gente fala muito sobre gratidão ultimamente, né, gente? Porque a gente vê que a gente tem corrido muito atrás das coisas, querendo alcançar algo que ainda não alcançamos. E às vezes a gente esquece dos momentos de gratidão, às vezes a gente esquece pelo momento de processo que a gente passa, dos momentos das pequenas conquistas que às vezes são invisíveis, são imperceptíveis aos nossos olhos, porque a gente quer alcançar algo maior, a gente esquece de agradecer ao Senhor. E muitas das vezes nós temos um coração ingrato, é um coração que Ele não se contenta com o que Deus tem nos dado. Amados, um coração grato, é um coração que Ele é grato em todos os momentos, até nos momentos que Deus não realiza aquilo que você quer. Aleluia, Jesus! E Ele continua sendo bom, Ele continua sendo fiel. Um coração grato também é um coração generoso, é um coração generoso de tempo, é um coração generoso financeiramente que você pode abençoar, é um coração generoso da presença, que você pode dispor também de força, de tempo para Deus, para fazer a obra do Senhor, para fazer o UID. Quantos de nós são chamados e muitas das vezes a gente se esconde, ou a gente dá uma desculpa que não pode, quantos de nós somos chamados para fazer a vontade de Deus e nos escondemos ou damos desculpas para não fazer? Um coração generoso, um coração grato, é você atender o chamado de Deus, é você estar ali, podendo ajudar o irmão que precisa, às vezes do seu tempo, às vezes dos seus ouvidos, às vezes de um conselho seu, de uma palavra, gente, que a gente vive num mundo em que estamos cheios de aflições, mas um coração grato é um coração generoso, um coração que não só você vem ofertar aqui os seus dízimos e as suas ofertas, que isso é mandamento, mas um coração em que você vem ofertar o seu tempo, que você vem ofertar o seu momento com Deus e com aqueles que estão próximos e precisam de você. Aleluia. Amém, Jesus. Nesse momento, Pai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, eu te agradeço, Pai, por cada vida que está aqui presente na Tua casa. Senhor, por aqueles que podem ofertar, por aqueles que podem dizimar, por aqueles que não podem nesse momento, mas o Senhor conhece, o Senhor sonda, o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. E eu te peço, Senhor, abra portas, Senhor, de emprego, Senhor, abra portas de concurso público, Senhor, para aqueles que estão, Senhor, estudando e se dedicando. Pai, que o Senhor venha, Senhor, suprir as necessidades, Senhor, do Teu povo, dos Teus filhos, Pai, com toda sorte de bênção sobre cada um de nós, Senhor, nós Te pedimos, nos ensina, Senhor, a administrar tudo o que o Senhor tem nos dado, tudo o que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Senhor, o nosso lar, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos estudos, os nossos amigos, Pai. nos ensina, Senhor, a cuidar, Senhor, a zelar, Pai, de tudo o que o Senhor tem nos oferecido, Senhor, nessa terra. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Teu santo nome, Deus, nesse lugar, que a Tua glória, Senhor, seja resplandecida nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, as ofertas, abençoa os dízimos, Faça multiplicar, Senhor, para chegar àqueles que mais precisam, Senhor, para chegar às missões, Pai. Alcança, Senhor, os necessitados, Senhor, nessa hora, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua mão, Senhor, seja escendida sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, sobre os nossos familiares, Senhor, onde quer que eles estejam, Senhor, que a Tua fidelidade e a Tua misericórdia alcance, Senhor, cada um de nós, Senhor. a cada um, Pai. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Aleluia, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém.